Você arrumava muita treta, bicho? Porque eu tava lendo aqui, aqui tá aqui, ah lá, ah lá, ah lá. Ih, vovó, você tem produção? É, mano. Tem da treta, porra, que treta, bicho? Esse cara não tem que ter treta com ninguém, o cara, porra... Só que tá aqui, várias tretas, até o Nego Di, quem que deve ver o Nego Di com essa porra? Ih, rapaz, tem um problema com o Nego Di, tu jogava com o Nego Di, tu jogava com o Nego Di? Não, não, isso aí já é outra... Isso aí foi agora, semana passada. Porra, que porra é essa, bicho? Não, o Nego Di... O Nego Di é muito grande, vai te meter a porra, bicho, tá maluco, rapaz? Ele é meu amigo agora. É, bicho. Sabe o que acontece, Sérgio? Você passa muito mais por isso do que eu, assim, do que até o Luiz também. Tem uma galera, assim, que vive de clique, né, dessa turma da fofoca e da mídia que... Que, assim, que não... Os haters. É, os haters e tal, e tem um site de... que gosta de bagunçar a vida de todo mundo. E aí bota ali, que se dane também, se for verdade, tudo bem, se não for verdade. E a gente, cansado de tomar porrada, o Nego Di também tomou muita, eu também, porque eu sou um pouco mais polêmico, assim, tem uma linguagem, assim, que o pessoal não tá acostumado e tudo. A gente falou assim, ó, como a gente lançou na última sexta-feira um podcast, tipo esse assim, só que aquele não vai dar certo. Chama Fora Diária. A gente falou, sabe como que a gente pode divulgar? Vamos começar a brigar entre a gente na internet. Ah... O pessoal vai começar a comprar. Ah, não me falo que foi isso. Vai começar a comprar. Não acredita nisso? É. Não, irmão, você já viu o vídeo? Já viu o vídeo? Eu vi, eu vi. O Nego Di, ele escracha o Nego Di. Fala que o Nego Di, meu irmão, tu não é comediante de... Não, mas mesmo, tu escrachou demais. Não, eu mostrei a privada, falei, aqui é o retrato da tua carreira. Aí... Aí eu peguei... Mas isso foi combinado, Bicho? É, não, o que eu ia falar, o que ele ia falar, não foi combinado. Mas combinado que a gente ia brigar e alimentar essa briga. E aí todos os sites divulgando... Tá falando sério ou tu tava só pra... Não, daí sexta-feira lançou o programa Eu e Ele. Ah, cara... Fora Diária, um podcast. Então vocês fizeram marketing. Fizeram uma bagunça e no dia seguinte lançou o programa. Muito bom. Mas tu teve coragem de lançar o programa com ele? Porque ele foi cancelado. É, cara, mas eu também sou... Será que alguém vai assistir esse programa? Mas o bom é que dessa... O bom é fazer uma piada. Tem que fazer uma piada. Ih, o meu microfone tá fazendo. Tem que fazer uma piada com ele. Eu nem conheço o Nego Di, pô, mas ele foi... Tu acha que ele... Vamos trazer ele aqui. Vamos, vamos. Ele marcou que vir e não veio. Filha da mãe. É que ele mora em Porto Alegre, né, cara? É, ele voltou mudando pra São Paulo. Não, ele vai vir. Ele vai vir. Então vamos lá, vamos lá. O Nego Di pra você. Ele mandou bem no Big Brother. Não, mandou mal. Ele foi cancelado mesmo. Ele, porra, vacilou. Qual é a tua opinião? Mandou mal. O Nego Di, pelo Nego Di, sabe que mandou mal. Porque ali, cara... Eu não sei. Você foi pro reality, não foi? Você? Viu no Fazenda, na Fazenda. E aí? E aí é isso mesmo. Lá você não tem nada combinado. Lá, te deixa solto. Mas o Fazenda é diferente do Big Brother, né? Já é diferente. Porque o Fazenda, você discute com os animais. E no Big Brother, você escolhe algum animal pra discutir. Então é outra pegada, né, brother? É, mas pior que... Pior que tem uma diferença mesmo, né? Da Fazenda. Eu, por exemplo... Eu, se me convidarem pra ir pra BBB, eu vou pensar umas dez vezes. Já me convidaram pra Fazenda. Eu falei, demorou, eu vou. Mas por que tu não iria, cara? Porque eu acho que ali, cara... Eu acho que o BBB tem uma cobrança maior. Eu acho. O alcance é muito maior. O alcance é maior também. Entra ali, tu sai com uns dez milhões de seguidores, meu irmão. Porra, imagina. Então é com a pancada... Imagina, a internet quer matar você. Os caras me convidaram pra ir pra Fazenda, mas foi pra ficar na Baia 2, do lado do cara. Não, mas aí o Nego Di, o que aconteceu? O que você tava perguntando? Eu peguei, nessa brincadeira de ficar um batendo no outro, eu aproveitei e já soltei umas verdades, né? Sim, sim. O cara fala assim, porra, mas... Nego reclamando que não... Ninguém viu uma piada do Nego Di no Big Brother. Eu fui no show dele, não vi nenhuma. Tu falou várias coisas. O que tu falou mais aí, porra? Falei também o seguinte, falei assim... A gente podia botar aí pra ver. Ele começou a falar da minha vida pessoal também, aquele filho da mãe. Aí eu falei assim, olha... O Nego Di também é separado. E aí ele foi perguntar pra esposa dele por que que ela tinha trocado ele por outro cara. Falou assim, chegou pra ela e falou assim, pô, o que que o cara tem que eu não tenho? Ela falou, graça. Pô, puta provocação. Mas aí a casa caiu. Mas daí a gente tá lá no Fora Diária. Fora Diária. Eu, Nego Di, Duda Garbi, Boleiro, tamo fazendo um podcast lá. Só reforçando esse Uber da internet. Ele tá se virando aí. Agora, falando agora mais um papo mais de brother. Você que é amigo dele, ele ficou muito traumatizado com essa saída de ter sido o segundo mais cancelado. Porque ele teve 90 e quantos por cento? Caraca, acho que 96, né? Quase 98. Quase 98. Porque, porra, é 97. É muito ruim assim pra gente, que, porra, a gente trabalha com o público, né? É claro que a gente não agrada todo mundo, né? Ninguém agrada todo mundo aqui. A gente tá aqui no podcast, a gente tá exposto aqui. Muitos adoram a gente, muitos não gostam. Enfim, mas a gente é respeitado, né, bicho? A gente é respeitado em qualquer lugar. E o Nego Di, porra, com 90 e poucos por cento, como é que ficou o psicológico dele? Ele que é seu amigo... Foi impactante, cara. Foi impactante. Até pra quem já conhecia ele, que gostava dele. Eu, por exemplo, estranhei, cara, porque a Globo, ela tem esse... Eu acho até que o objetivo, quando ela formou aquele elenco, era de lacrar mesmo, né? Porque foram vários lacradores profissionais e tal. E o Nego Di, ele sempre teve um discurso muito ao contrário disso. Tanto que antes dele entrar, ele apagou tudo que ele tinha. Tentou quase tudo, né? Foi apagando, porque ele é um cara da zoeira, que brinca, que fazia um decreto no WhatsApp ali, que também zoava muito. Ele conquistou até o Ronaldinho Gaúcho, ele era fã dele e tal. E eu falei, pô, o Nego Di não tem nada a ver com esse pessoal. Quando entra na casa, ele se junta com esse pessoal. E aí, a contradição da contradição. Mas o que pegou mais pra ele foi o seguinte, foi o tratamento que a Globo deu pra ele, que foi o primeiro dos cancelados a sair, e o tratamento que a Globo deu pros outros. Porque quando ele saiu, jogaram ele lá... Não foi no Faustão, ele? Não. Não teve intervalo quando ele saiu pra alguém falar, ó, tá acontecendo isso. Jogaram ele direto pro Tiago. Aí, todo mundo que saiu da turma dele depois, Projota, os caras pararam o programa, falaram, ó, tá acontecendo isso, você tem que falar isso, pá, 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 pá. Fizeram todo um... Entendi. Entendeu? Uma proteção. Então, aquele negócio, só que desculpa interromper, aquele negócio que deu um intervalo e a pessoa... Aquilo existiu mesmo, então, pra... Ele falou isso, ele falou... Ele não deu intervalo. Não, dele foi jogado direto pro Tiago, mas ele também, hoje, mas... Calma, ele entende o seguinte. Vamos supor que fosse o Projota, ou o Carol com K, ou a Lumena que saísse primeiro, eu acho que eles também não teriam essa... Sacada. Procação também, né? Como ele saiu, e aí ele tomou muito, falou assim, opa, vamos preservar quem é famoso, semi-famoso. Sim. Então, ele foi meio bode expiatório. É, ele caiu numa... Mas daí, depois, ele foi lá naquela... No encerramento, ele foi e tal. Mas deu uma merda, mas quando ele saiu, ele fez uma merda, que ele foi numa... Deu uma entrevista. Deu, deu entrevista pra mim também, lá no canal do Alê, deu no pode pá. Ele foi e tudo, velho. Ele falou o negócio de ir, que os caras chamavam no confessionário pra dar toque, falou, ó, Carol com K, você tem que ir dar uma segurada, porque tá feio essa coisa aí. Falou que o menino lá, que eu esqueci o nome, o Lucas, o Lucas não pediu pra sair, que saíram com ele. Ah, teve isso, né? Ele falou. Não tô nem aqui, tô falando aqui as coisas... Porque ele era muito insuportável nas festas, que ele bebia aí, e apelava com as mina, e que ninguém aguentava mais ele lá. E aí a Globo chegou e falou pra ele, falou, ó, melhor você sair agora, porque você... Agora é o momento. Que ele ia fazer mais cagada ainda. Sabe, assim, do tipo que uma vez ele falou lá, não, que a menina não ficou comigo porque eu era preto. Ele tava dessas, assim. É. Então ele falou essas coisas, são coisas, são segredos que eu nunca vi ninguém na história do Big Brother revelar. Uhum. Entendi. E aí isso talvez tenha melhorado um pouco a... Eu acho que a moral dele com a opinião pública, arrebentou ele com a Globo, mas com a opinião pública, ele falou, pô, tá vendo? O cara também tem umas sacanagens aqui e ali e tal, então ele conseguiu respirar um pouquinho. Mas hoje ele já tá mais equilibrado, ele tá fazendo um texto de stand-up, brincando muito com tudo isso, mas a saída dele foi bem impactante. Eu acho que ele tem que tirar sarro desse jeito. É, é. Até pra amenizar, né? Dá um puta stand-up, meu microfone tá dando uma falhada aqui, pessoal da técnica. Eu acho que ele pode... Ele tem que tirar sarro dele mesmo, porque ele é um humorista, bicho. Ele é um humorista e de repente ele foi nesse barco aí, mas eu acho que todo mundo tem que perdoar, sabia, bicho? Eu sou... Tem. A gente hoje em dia tá... É muito ódio, né, cara? É ódio disso. O Big Brother aconteceu lá, acabou lá, ficou lá. Acabou lá. É.